Eu sou o Fernando Maidana e essa é mais uma edição do Estúdio LH News, aquele quadro da Legião em que a gente comenta as principais notícias pra você já começar o seu dia muito bem informado. E eu sou a Gabi Orsini e a gente já começa falando do trailer de Gladiador 2, a tão aguardada sequência desse filme tão icônico que rendeu o Oscar pro Russell Crowe. E esse filme vai se passar 25 anos depois do primeiro filme e vai acompanhar o Lucius, personagem interpretado pelo Paul Mescal, que é aí um dos queridinhos de Hollywood e das redes sociais atualmente, né? O que você achou do trailer? Olha, eu confesso que eu não lembrava muita coisa de Gladiador, inclusive preciso assistir de novo pra me preparar pro segundo filme, mas eu fiquei bem confuso. Eu achei o trailer espetacular, é um espetáculo visual, mas o Lucius, filho da Lucila, ele não tava, tipo, de boa, sabe? Não foi, tipo, o último pedido do Maximus restaurar o Senado e consertar tudo. E ele foi aclamado pelo povo. O que aconteceu nesses 25 anos pro Lúcio se tornar um Gladiador, ter que seguir os passos do... Não é o pai dele, né? Mas daquela figura que ele tinha, né? Como uma figura paterna. Mas ele fala isso, né? Eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe. Ué! Pois é, eu também fiquei sem entender muito aí o que aconteceram nesses 25 anos, inclusive até falando na Lucila, né? A atriz, a Connie Nielsen, vai voltar pra interpretar a mesma personagem no filme. E o elenco tá aí gigantesco, né? Ainda tem Pedro Pascal, também tem o Joseph Quinn, o nosso querido Ed de Stranger Things. Ele vai ser o Imperador César. Ele tá bem diferente no trailer, né? Aquela maquiagem bem branca, o cabelo loiro. Eu achei a caracterização dele bem diferente do que a gente tá acostumado a ver o Joseph Quinn, né? Mas eu realmente achei o trailer maravilhoso. Tem Denzel Washington também, olha o tamanho desse filme. E o Ridley Scott volta pra dirigir, né? Ele dirigiu o primeiro filme e tá dirigindo esse também. Então a gente pode esperar a mesma qualidade de produção desse filme, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Eu vou te falar que eu não esperava que esse filme fosse ganhar uma sequência, nem achava que precisava. Pra mim, ele é tipo o último samurai. É um filme que, tipo, ele é fechado nele mesmo, é uma história épica, é uma história incrível e pronto. Mas se é uma sequência com o Ridley Scott, com esses nomes, cara, o Joseph Quinn, quando ele apareceu, eu não acreditei que era ele. Realmente ele ficou muito diferente. E toda a ambientação também, tá? O que foi aquela cena do coliseu cheio de água? E parece que tem tubarão ali naquela água. Eu não sei o que tem. Eles vão inventar alguma coisa ali. Tá sensacional. O que eu mais tô ansioso pra ver, na verdade, não é nem essas atuações sensacionais, eu quero ver formas diferentes de matar os gladiadores. É isso que eu sempre vou ver. Quando eu vou ver Battle Royale, quando eu vou ver Jogos Morazes, Jogos Mortais, é a maneira criativa de matar o povo. É isso que eu quero ver. E com certeza eles vão entregar, né? Como a gente falou, vai ter um tubarão ali, tem um rinoceronte aparecendo, vai ter muita luta corpo a corpo também, então não vai faltar grandes mortes nesse filme. E lembrando que Gladiador 2 estreia no dia 22 de novembro, inclusive vai sair junto com o Wicked no cinema. Todo mundo aí colocando verde e rosa e a roupinha de gladiador por cima, hein? E por falar em outra grande produção que tá chegando no dia 18 de setembro, chega no Disney Plus, Agatha Desde Sempre. A sequência spin-off de Wandavision focada na Agatha Harkness. Olha, eu vou começar falando desse título. Agatha Desde Sempre, eu achei que ficou meio estranho no português. Eu entendo que faz sentido com a tradução, né? Porque ficou Agatha All Along, porque depois de tantos títulos que a gente teve pra essa série, o título final ficou esse, e faz sentido a tradução, mas, não sei, eu sinto que perdeu um pouco da graça, porque Agatha All Along era a música de Wandavision, né? Então, acho que perdeu um pouquinho, assim, na tradução. O que você achou desse título? Eu também achei. Acho que é mais interessante, se fosse Agatha o tempo todo, como eles traduziram na própria música, mas eu acho que isso vai ter a ver com o que a gente vai ver na história. Então, pro inglês faz sentido ser Agatha All Along, tanto Agatha o tempo todo na série de Wandavision, quanto o que a gente vai ver acontecendo nessa série. Então, eu acho que alguma coisa vai acontecer na série em que Agatha, desde sempre, vai fazer sentido no português também. A gente vai ver ela tentando recuperar os seus poderes depois que a Wanda morreu, né? E eles deixam isso claro, até de uma maneira muito exagerada no trailer. em colocar ali uma autópsia pra ela, em colocar o nome nela na ficha de mortos, né? A Marvel focar nesse ponto que a personagem morreu, eu acho que é justamente pra, em algum momento, tentar trazer ela de volta. E acho que é justamente isso que deve acontecer nessa série. A gente vai ter uma jornada da Agatha tentando recuperar os poderes, né? Ela fala ali sobre o caminho das bruxas, que é algo que existe nos quadrinhos, é uma dimensão alternativa que só os feiticeiros mais poderosos da Marvel conseguem acessar. E é justamente por isso que ela tá reunindo o seu coven de bruxas. E a gente já vê o Billy ali no meio, né? Não foi confirmado quem ele é, mas é o Ikano. Ele, inclusive, aparece com uma faixinha no cabelo ali. A gente sabe que é o Ikano. Então eu acho que, de alguma maneira, ele vai tentar se infiltrar no coven da Agatha pra trazer a Man de volta. E é justamente o caminho das bruxas que vai trazer ela de volta também. Olha, eu vou falar, acho que quem já me acompanha sabe que eu amo qualquer produção que tem bruxa. Então ver esse trailer, né? Que traz não só uma bruxa, como uma bruxa montando um coven. Então a gente vê ali várias caras de várias bruxas, assim. Eu acho que vai trazer uma pegada mística que ainda tá faltando na Marvel pra mim, né? Realmente, mesmo tendo o Doutor Estranho, tendo a Feiticeira Escarlate, essa parte de bruxaria, de feitiços, pra mim, ainda falta. Então eu acho que essa série vai trazer isso pra gente. Mas eu acho que o mais importante é... Tem umas cenas ali que traz uma pegadinha de terror. Eu senti ali que tem uns personagens meio bizarro, tem uma coisa meio exorcista ali, a menina andando de ponta cabeça, né? Então eu acho que vai ser aquele terror todo mundo em pânico, né? Não é pra ninguém ficar com medo, vai ser uma série pra todas as idades, mas eu acho que vai ter um... um negocinho de terror ali pra percorrer esse caminho das bruxas que vai dar um... um tom diferenciado pra essa série. É um clima de Halloween, né? Pra mim é mais o terror de Halloween, que não é um terror aterrorizante, mas é aquele clima assombrado, aquele clima de que tem alguma coisa à espreita. Então eu senti até tipo um clima de abracadabra. Mano, se pra mim for no clima de abracadabra, essa série vai ser perfeita. Um gato aí assombrado. Nossa, assim, e a Disney mandou muito bem na sequência de abracadabra também, né? Então se eles forem nessa linha, eu acho que vai ser perfeito. Os dois primeiros episódios saem juntos, né, no Disney Plus. É isso, dia 18 de setembro, os dois primeiros episódios de Agatha desde sempre, Agatha o tempo todo, como você quiser, porque a própria Marvel também chamou essa série de um monte de coisa. Inclusive brincou com isso no anúncio oficial do título. E já tem o número de episódios confirmados? Eu acho que não, né? Eu acho que não, se eu não me engano, vão ser seis ou oito. É a base da Marvel aí, né? Então não vai fugir muito do script deles. Mas em outras notícias, você sabia que vai ter Shrek 5? foi confirmado. Shrek 5, o próprio Eddie Murphy já tinha falado pra gente que estava trabalhando em uma coisa nova de Shrek, né? Ele chegou a falar de um spin-off do Burro e agora o próprio canal da Paramount Pictures confirmou que Shrek 5 está em produção, assim como o spin-off do Burro e todo o elenco original está de volta. Você vê que realmente é um momento de continuações e de revivals até, né? Porque estamos revivendo o Shrek aí que faz uns anos que não aparece. Porque aquele último filme foi ruim, né? Vamos falar a verdade. Shrek 4 não foi bom. Pois é, precisava de um Shrek 5? Porque eu vou te falar, eu acho que não precisava de Gladiador 2, estou empolgado pra ver o que vai acontecer. Agora Shrek 5, precisava? Pra mim, precisava. Porque o 4 foi tão ruim que a gente precisa de um novo filme pra apagar essa memória do Shrek 4, que foi horroroso. É isso, é verdade. Tem que deixar aquele gostinho bom na boca por último, né? Pra gente encerrar essa franquia bem feliz. Gato de Botas tava tentando fazer isso, né? Tava tentando limpar a barra do Shrek, mas ele precisa voltar pra limpar a própria barra, limpar o próprio Pantan. Sim. E vamos ver o que esse burro vai entregar também, né? Esse spin-off dele. Não sei o que esperar de nenhum dos dois filmes, confesso aqui pra você. E o filme já tem até data de estreia definida, Shrek 5 chega aos cinemas no dia 1º de julho de 2026. Tá empolgada? Eu tô muito empolgada. Eu com certeza vou estar no cinema pra assistir esse filme. Shrek, né, gente? Não tem como dar errado, eu espero. Comenta aí pro que você tá mais ansioso pra assistir de tudo que a gente comentou aqui e a gente se vê no próximo Estúdio LH News. Tchau, tchau!